Muito bem, alunos. Vamos aí com mais alguns exercícios de técnicas de amostragem, agora com a amostragem proporcional estratificada. Antes da gente começar, por favor, se você gostou, marque positivo pra gente aí, dá um apoio ao professor Matusalém. Também não esqueça de comentar com seus amigos aí na faculdade, na escola, o canal do professor Matusalém. www.youtube.com.br Matusalém Martins, com S, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Então, ó, uma cidade X apresenta o seguinte quadro relativo às escolas de primeiro grau. Aqui as escolas, alunos do sexo masculino, do sexo feminino, obtém uma amostra proporcional estratificada de 120 alunos. Primeiro, ó, vou somar, 876 mais 955, tá? Opa, deixa eu pôr aqui pra vocês verem, igual. Então, eu tenho um total de 1.831, tá? Isso aí é 1.100%, tá bom? Agora, 120 alunos, que vai ser minha amostra, vai ser X, correto? Então, olha, ó, os alegrinhos de 3. Então, eu vou ter 1.831. X é igual a 120 vezes 100, aumenta lá mais 2 retos. Então, vamos lá, 12.000 dividido por 1.831. Então, ó, isso vai, o X ali vai equivaler a aproximadamente 6,55%. Correto? Vai era 100%, esse aí. Então, 6,55 por 55% é igual a 0,065, correto? Deixa eu pôr minha calculadora aqui, com 4 casas, tá bom? Então, é 12.000 dividido por 1.831. Olha lá, dividido por 100. 0,0655. Basta eu multiplicar agora todos esses elementos por esse valor, tá bom? Então, vamos lá, ó. Temos que zerar para usar esse número sem aproximações. Então, 0,0655 vezes 80 igual a 5,24. Aí, eu já vou aproximando, entendeu? Eu vou usar a aproximação normal. Passou de 0,5, né, assim, aqui, até 5,40, até algum número, vírgula, 49 para baixo, 51 para cima. Então, ali, 5, aqui dá 10%, mas não é 10%, não. Desculpa aqui. E agora, 0,0655 vezes 102. 6,68, 7. 0,0655 vezes 110, 7 também. 0,0655 vezes 134, 8,77, 9. 0,0655 vezes 150, 9,82, 10. 0,0655 vezes 0,0655 vezes 0,0655, 0,0655 vezes 319, 0,0655, 20. Tá bom? Vamos somar aqui. 5, mais 7, mais 7, mais 9, mais 10, mais 20. Então, você tem 14, 19, 28, 38, 58. Vamos só conferir, ó, 0.0655 vezes 876, 57.37, aqui deu 58, isso, 14, 19, certinho, tá bom, aqui a aproximação deu certo, ok? Vamos fazer a mesma coisa agora, ó, 0.0655 vezes 95, 622, 6, 0.0655 vezes 120, 8, 0.0655 vezes 92, 6, 0.0655, vezes 228, 14,915, 0.0655 vezes 130, igual 8,51, 9, e 0.0655 vezes 290, 18.99, 19, somando tudo, 6 e 6, 12, 20, 35, 35 mais 9, mais 19, 63. Vamos ver se esse deu aqui, 0.0655 vezes 955, 60, 0.0655 vezes 955, 62.55, aproximou para 63. Então tá bom, ficou bem feito, bem aproximado, tá aí, né, os valores que tem que ser, então, pesquisados. Nós não encontramos os elementos, mas sabemos que na escola A tem que pegar 5 meninos, 6 meninas, e assim, sucessivamente, até no final, ter 58 meninas e 63. 58 mais 63, 121. Beleza, então, vamos diminuir 1 aqui, que esse é o que tava passando, correto? E vamos diminuir 1 aqui no maior, pra não alterar muito. Aí, ó, agora, beleza. Tá dando 120 alunos perfeitamente, tá bom? Então tá aí, mais um exemplo de como determinar a amostra por técnicas de amostragem.